E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo um pouco diferente hoje porque a gente está sentado mas é um vídeo super pedido por vocês que a gente vai falar sobre os custos da construção da casinha Depois de seis anos viajando o mundo, encontramos um lugar no coração da floresta amazônica para chamar de lar Acompanhe nossa aventura em uma busca de uma vida mais simples e sustentável, vivendo na Amazônia Para quem não sabe, quem está caindo aqui de paraquedas, a gente comprou um sítio aqui em Manacapuru, no Amazonas E o sítio é bem preservado, é um terreno bem preservado, com floresta, igarapé, nascente E a gente quando viu, se apaixonou pelo terreno, a gente comprou o terreno antes de vir para cá, né amor? A gente comprou meio às cegas, né? Só por fotos e tudo mais E esse espaço que a gente está aqui, a gente se desbravou realmente, né? Não tinha energia, não tinha água A gente começou do zero mesmo Então, alguns custos que a gente incluiu aqui na somatória, né? Vocês podem não ter, né? Se você já tem energia elétrica na sua região, se a água já está na sua porta Então, esses custos aí que a gente teve são provenientes dessa situação do sítio, realmente que ele era muito isolado A gente está num ramal, que tem mais de 100 famílias, ramal para quem não sabe aqui é uma estrada de chão, aqui no Amazonas Só que o nosso terreno, ele é uma... como é que fala? Ramificação do ramal O ramal do ramal, né? É, porque tem a estrada de chão e tem outra estradinha de chão que foi aberta e nosso terreno é o último dessa estrada O pessoal do sul do sudeste conhece mais como... foi um chacreamento que fizeram aqui, né? A gente comprar um terreno grande e dividido em várias partes A gente comprou uma grande parte desse chacreamento Mas tem outras famílias também, né? Tem uma família para ali, tem uma família para ali para trás Compraram o terreno ao lado agora É, uma amiga nossa acabou de comprar o terreno ao lado do nosso, graças a Deus Porque a gente estava orando muito para uma pessoa, eu sempre falo com vocês, né? Que uma pessoa boa comprasse, ou que a gente tivesse condições de comprar Mas eu fiquei muito feliz que ela comprou Porque se a gente tivesse comprado terreno ao lado, a gente teria um terreno de 21 mil metros quadrados E assim, o nosso tem 11 mil metros quadrados E gente, é muita terra, a gente não consegue cuidar nem de 2 mil metros, que é onde está ali a nossa casa Então assim, a gente queria mais que alguém de bem comprasse, alguém que não quisesse desmatar Então assim, a nossa amiga que comprou tem o mesmo pensamento que o nosso De agredir o menos possível, né? Então vamos para os custos Lembrando mais uma vez, a gente está aqui no Amazonas e Manacapuru Então os custos de madeira, mão de oro, tudo são relativos à nossa região Então se você mora em outra região, provavelmente a madeira vai ser mais barata ou mais cara Então a gente está aqui para dizer como foi o nosso caso Tem um ponto positivo aqui do terreno É que ele já tinha algumas árvores derrubadas Então a gente economizou um pouco com madeira Mais para o final da obra, né? Porque quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia muito o terreno Então a gente começou a andar por dentro da mata, né? Depois que começou a construção E a gente descobriu algumas madeiras que já estavam derrubadas no meio da mata Algumas derrubadas, que alguém veio aqui e cortou a madeira Isso acontece, tá gente? Agora eu acho que nem tanto, mas há anos atrás Quando não morava ninguém aqui, o mateiro entrava e derrubava a madeira E aí tem muita árvore que a natureza mesmo arrancou Aqui tem tempestades de vento E as árvores tem uma... Como eu posso explicar? A raiz das árvores não é profunda, ela é superficial São raízes longas, porém elas são superficiais Tanto que tem lugares que a gente anda aqui que tem raiz grossa de árvore E isso faz com que as árvores caiam Árvores às vezes de 200, 300 anos Tem uma sucupira ali Sucupira não, tem um angelim que caiu lá do lado Que, assim, pelo que eu conheço de árvores tinha no mínimo 300 anos Muito grossa, que foi o que a gente fez a suar da casa Então, também tem o caso dos mateiros que entram Cortam uma árvore E aí às vezes tem um buraquinho no meio da madeira E eles não cortam, deixam lá Então a gente aproveitou um pouco dessas madeiras também Mas foi mais para o final Porque a gente no começo não conhecia o terreno e tudo mais Então, o nosso custo de madeira Que foi o maior custo de toda a obra É como se você fosse fazer uma casa de alvenaria Com certeza o maior custo vai ser a alvenaria Então, a nossa casa de madeira O maior custo foi o da madeira Que foi mais ou menos 6.800 reais de madeira A gente gastou muito com madeira no começo, como eu falei Porque a gente teve o custo da armação da casa Os esteios, que são as colunas, as vigas, as travessas Tudo isso é mais caro As pernamancas Então, tudo isso é muito caro E também, o que é barato, mas leva muito São as tábuas, né A gente gastou mais ou menos 17, 18 dúzias de tábuas na casa 15 dúzias a gente comprou na serraria mesmo Na madeireira e tudo mais Aí 3 dúzias a gente conseguiu com essas madeiras Que estavam descartadas aqui no terreno e tudo mais Então, essas 3 dúzias de madeiras foi que a gente fez o escritório Que ia ser o banheiro, mas acabou sendo o escritório A gente conseguiu essa madeira com essa madeira já descartada aqui na natureza Então, esse foi o maior custo de madeira, mais ou menos 6.800 reais É, e sendo assim, a gente tem plena consciência que a gente pagou barato Foi um custo alto, assim, porque pra gente, que a gente deu entrada no terreno A gente tá pagando a parcela do terreno ainda Assim, mas é muito mais barato, eu sei, do que se a gente comprasse essa mesma madeira No sudeste ou no sul do Brasil Tem consciência que, porque assim, essa serraria, ela vende pras madeireiras de Manaus Então, assim, a serraria já vende, já vendeu pra gente com o preço que o pessoal da madeireira compra Então, a gente sabe que a gente pagou mais barato A gente pagou mais ou menos 200 reais pela dúzia da tábua de parede Algumas tábuas são de cedrinho, outras são de tauari Então, tem vários tipos de madeira, né? Porque eles vão cortando conforme vai chegando lá Então, custou mais ou menos 200 reais a dúzia da tábua Acho que a dúzia da Pernamanca foi mais ou menos 300 reais A coluna, que é o esteio, né? Ele custou cada um, foi 100 reais Só pra vocês terem uma ideia de cada tipo de madeira, né? Então, pra vocês compararem com a região que vocês vão construir Mão de obra Tá aqui o total? Total Eu acho que é mais, tá? O Jair colocou aqui 2 mil reais, né? Foi 2 mil reais do rapaz, do senhor que cobrou pra construir a casa A gente foi ajudando também Mas a gente, eu acho que deu mais porque, assim, a gente pagou o menino que tá fazendo a... Tá fazendo, terminando a casa, gente A casa não tá terminada, né? Tipo, ele fez assoalho da frente, então a gente paga a diária dele Então a gente pode pôr mais uns 500 reais aí É, eu acho que essa mão de obra que eu coloquei aqui foi mão de obra que a gente... Só pra vir morar na casa É, quando o homem acabou a casa, né? E a gente ainda tá fazendo melhoria e tudo mais Então mais ou menos 2 mil e 500 reais de mão de obra A gente pagou uma parcela de 1.500 pra ele Depois foi pagando um pouco mais E esse rapaz que ajuda a gente aqui Ele cobra por diário Então cada vez que ele vem aqui a gente paga um valor pra ele Então foi mais ou menos esse valor de 2.500 reais E isso a gente tem certeza que foi muito barato Muito barato mesmo Porque casos semelhantes à nossa As pessoas cobram geralmente 3, 4, 5 mil reais Pra construir aqui nessa região Então... É, gente, só pra vocês entenderem A gente tá em Manacapuru e a gente tá na zona rural do interior Então é uma mão de obra que é mais barata do que em Manaus Do que em Manacapuru até E assim, as pessoas que fizeram Que trabalham aqui com a gente Ajudam a gente São todas as pessoas que moram aqui no ramal, entendeu? Então é o preço que as pessoas daqui costumam pagar A gente até pagou um pouco a mais, né amor? E também esse senhor que fez a nossa casa também Ele trabalhou de uma forma mais tranquila também, né? Ele vinha aqui, trabalhava um ou dois dias Fazia algumas coisas na oficina dele, voltava Trabalhar mais dois dias Então por isso ele também cobrou um pouco mais barato As telhas Meu Deus Deu dois mil Dois mil e cem reais só de telha, gente A gente comprou a telha mais barata que tem Fibro e cimento aqui custou Algumas a gente comprou de vinte e seis Algumas a gente comprou de vinte e sete a telha A gente gastou mais ou menos umas Cinquenta telhas aqui Ou mais, né? É, mas Então deu dois mil reais de telha Tinta e verniz Tinta pra pintar dentro da casa e verniz pra envernizar por fora Deu mil e setecentos reais A gente gastou bastante com verniz e tinta Porque a gente pintou praticamente toda a casa E todas as peças a gente pintou, sabe? Porque a gente sabe que essas madeiras são muito boas É tudo madeira de lei e tal Que falam, né? Madeira maciça, madeira de lei Não sei nem como é que se refere a essas madeiras Mas é madeira boa E aí As pessoas daqui não tem costume de envernizar E nem de pintar É diferente de Rondônia, por exemplo Quando a gente passou por Rondônia A gente viu muita casa de madeira Mas tudo pintadinha e envernizado Aqui não Porque o pessoal constrói e deixa a casa Do jeito que tá lá E mesmo assim a casa dura anos e anos e anos Mas a gente quis envernizar Porque a gente sabe que protege Contra pragas E contra o envelhecimento da madeira Contra a água, né? Que chove todo dia Então a gente quis envernizar E também, gente, fica muito mais bonito Vamos combinar, né? É, e também tem uma questão sanitária também do verniz Porque a madeira, quando ela fica pegando muita água Ela fica com aquela umidade, né? Por dias, né? Se for uma chuva forte Bateu de frente ali Pegou aquela umidade Fica mofando e tudo mais Então a gente envernizou Pra que isso finalmente aconteça A gente fez um teste ali É, quando a gente tava invernizando, né? Uma parte invernizada Outra parte sem verniz Então é muito diferente A água escorre toda Quando tá com verniz E quando tá sem verniz A água simplesmente é sugada pela madeira, né? Agora o outro custo aqui Foi material elétrico Mas aqui Só da casa O Jair colocou só da casa Mil reais Só que quanto que a gente gastou Pra pôr energia no terreno? A gente gastou mais Dois mil e quinhentos reais Só pra energia chegar Do ramal principal, né? Do ramal onde a gente mora Pra nossa casa Foi mil e quinhentos reais Pra colocar os postes de energia A gente colocou, acho que A gente colocou uns três postes aqui E a dona da A antiga dona do Do terreno Colocou mais uns quatro Ela prometeu que até o início Do nosso terreno Ela ia colocar O poste Só que do início do terreno Até a casa Tem mais Acho que uns cento e cinquenta Cento e cento e cento e cento e cento A gente não quis fazer A casa na beira do terreno Eu gosto de casa depois Assim, no meio mesmo Sempre achei mais bonito Assim, a pessoa vem Deixa o carro aqui E vai andando pra lá Então a gente gastou mil reais Com fio Tomada, etc Pra dentro da casa E mais dois mil e quinhentos reais Pra instalar a energia elétrica Na propriedade E os mil e quinhentos foi o que? Foi mil e quinhentos reais Da instalação elétrica E mais mil reais do fio Do fio? É E o transformador? E o transformador Foi mais mil e trezentos reais Pois é Então coloca aí Eu não tava colocando esse valor também Então foi mais mil e trezentos reais Então presta lá a energia total Foi três mil e oitocentos reais Então Três mil e oitocentos Então já vai subir aqui Vai subir Vai subir Foi quase vinte mil reais É porque tem que subir Porque Gente Sem transformador Não tem energia Então não adianta Aqui a companhia de energia Não vem pro transformador Tem uma promessa aqui Que o Luz para Todos Vai chegar nessa comunidade Vai instalar energia pra todo mundo Mas essa comunidade Já tem uns Quinze anos E até hoje Até ontem Não vieram aqui Entendeu? Então a gente Prefiro não esperar Instalar o nosso transformador Nosso transformador é o menor possível Aquele de 5kVA Que suporta mais ou menos Cinco casas De dois, três quartos Então a gente gastou isso Mais ou menos quatro mil reais Pra fazer a instalação elétrica Tá Material hidráulico Material hidráulico Foi basicamente Caixa d'água Canos E a mangueira Que sai da nossa bomba Até chegar na Na caixa d'água E tem a bomba também Que foi mais Deu 650 Você colocou a bomba aqui? Não O Jair tá ótimo Pra fazer orçamento Ai meu pai Então tem mais 300 reais da bomba Aí Ficou Então fica 950 de material hidráulico E esse outro O outro é prego Essas coisas pequenas Que a gente vai gastando E tudo mais Gente, casa de madeira Usa prego Pra todo lado É prego, prego, prego E a gente tem uma caixa Cheia de prego Porque tudo que eu quero pendurar Eu vou lá e Martelo prego A gente gastou mais 500 Cheia de prego Facilmente A gente vai lá Comprou 30 reais Compra mais um saco Mais um quilo Então assim Somando tudo Pra arredondar Deu uns 20 mil reais Essa brincadeira aí E assim Era o que a gente esperava? Não A gente esperava Gastar uns 10 mil reais Pra construir essa casa É claro que Porque a gente tava se baseando Na avó do Jair Que fez a casa dela E gastou sei lá 5 mil reais Há 10 anos atrás Só que gente As coisas aumentaram muito De valor E tá aumentando ainda Depois da pandemia Coisas aumentaram muito De valor Pra você ter uma noção Que madeira Essas madeiras De tábua Essas madeiras comuns Aqui em Manaus Em Manacapuru Era muito barato Você pagava 100 reais 80 reais na dúzia Agora você tá pagando 200 Já tá aumentando Se você for comprar agora Já deve dar 250 Todo dia praticamente aumenta Então Esses foram os custos Que a gente conseguiu Começando essa obra em janeiro Os custos aproximados Tá gente Eu queria fazer esse vídeo Mais pra vocês terem uma noção De valor Por exemplo Eu vou falar aqui A gente tem plena consciência Tipo Nosso banheiro A gente gastou só mão de obra Que é o que? 70 reais? É Ninguém cobra 70 reais A diária E o Jair ajuda ele A fazer as coisas Por que a gente usou no banheiro Que é muito Que é muito Infinitamente mais barato Que é uma caixa de madeira Com dois baldes dentro Um balde com pó de serra E um separar suas necessidades Vamos fazer um vídeo Específico do banheiro Pra vocês entenderem Como a gente falou A gente quer causar o menos impacto possível Então se a gente fosse fazer uma fossa aqui Não é só questão do gasto A gente ia gastar Mas também a gente ia fazer uma coisa Que ia dar um impacto muito grande aqui Porque aqui é a área de nascente A gente tem 3 nascentes no terreno Então assim Eu tenho plena noção Que daqui a 20 anos No mundo Do jeito que esse mundo está caminhando Ter 3 nascentes no terreno É algo muito valioso Não que a gente pretenda vender Eu quero envelhecer aqui Se Deus quiser Mas assim A gente sabe Que a gente vai ter água pura Por muito tempo Porque as nascentes estão aqui No meio da floresta Então se a gente não desmatar essa floresta A nascente vai permanecer Né? Um outro ponto também Que a gente fez Que economizasse aqui Na construção da casa Foi que A gente ajudou muito na construção Então a gente Todo tempo estava ajudando O senhor que estava construindo Sabe? Então isso economiza Porque Se a gente não estivesse aqui ajudando A gente teria que contratar Um ajudante, né? O pessoal Geralmente cobra 50 60 reais a diária Então Como a gente estava aqui Sempre ajudando Sempre carregando as coisas Madeira A gente carregou muita madeira Em cima do nosso carro Sim A outro custo que eu acho Que a gente poderia pôr aqui também Que pra gente Foi muito necessário Foi o valor da motosserra É Ela foi mil e Mil e duzentos reais Mil e duzentos reais A gente comprou da Steel É a menor que tem Mas assim Sem ela Não teria feito a casa Porque não tinha energia Aqui pra ele trazer a serra dele Porque ele não tem motosserra Esse carro inteiro Ele só tem aquela serra circular Então assim A gente precisou dessa motosserra O tempo inteiro aqui Né amor? O tempo inteiro Ela foi judiada Inclusive Inclusive tivemos que trocar a corrente dela Ontem É Quebrou seis dentes dela Porque ela não aguentou Tadinha Mas assim Essa motosserra Sem ela A casa não teria saído Gente E assim A gente tem muito a agradecer a Deus Porque as coisas foram acontecendo Foram sendo providenciadas É O seu Clodô Ou Lázaro Como chamam aqui Ele tem o meu apelido Tem dois novos É Ele foi assim Uma pessoa foi de Deus mesmo Sabe Ele apareceu aqui Na época que ele tava Sem muito serviço A gente sabe Que pra ele Foi muito bom Porque ele conseguiu trabalho E pra gente Foi muito bom também Porque a gente conseguiu Ter a nossa casa E ele indicou também Lugares pra comprar madeira Essa serraria foi A indicação dele Que eu acho que é do cunhado dele Essa serraria Então A gente economizou bastante Na compra da madeira Porque foi pra ele Eu acho que ele conseguiu Algum desconto lá Não sei bem como ele negociou Mas ele conseguiu Algum desconto Então esses foram os preços Aqui do nosso sítio Na nossa realidade Em janeiro de 2022 A gente começou a obra Agora a gente tá em maio Agora a gente tá em maio A gente terminou a obra Mais ou menos em abril Terminou a obra Nessa primeira fase Claro que a gente tá Continuando a obra Mas É claro que se você for Ver esse vídeo Daqui a seis meses Um ano Provavelmente vai mudar Os preços Muita gente tá querendo Mudar aqui pra Amazônia Por conta do nosso canal É vendo Pessoal manda mensagem no Instagram Dizendo aí Ai como é que é o terreno Mas é que é o terreno Mas é aqui que é assim Então é que é o terreno Morar primeiramente O terreno que é o terreno É valorizado É valorizado A galera que é o terreno A galera que é o terreno É o terreno que é o terreno É o terreno que é o terreno É o terreno que é o terreno E a gente sabe que é o terreno Próximo daqui Mais ou menos Nesse valor E assim Ai Nay Eu quero muito Morar num sítio Eu quero muito Viver no meio da natureza Você não precisa Você não precisa ter um terreno De 10 mil metros Você pode ter um terreno De 2 mil metros Que é muito mais barato E assim Você não precisa ter uma casa A gente fez uma casa Que eu acho relativamente grande Porque A gente queria primeiro Vim morar E depois a gente vai aumentando Mas aí A gente já tem uma casa De 30 metros quadrados A cozinha tem 12 metros quadrados Então assim Tem 44 metros quadrados Na nossa casa Que é o tamanho Do nosso apartamento de Manaus Não é grande Mas também não é tão pequeno Mas Eu vou dar um exemplo Pra vocês Do Tem dois canais Que a gente gosta muito Que chama Rancho do Chapéu E o outro chama Rancho Terapia Se vocês ainda não conhecem Vão lá Vê que eles são maravilhosos E o do Rancho do Chapéu Ela fez um comodozinho De 2x2 Né amor E lá ela dormia Fazia a comidinha dela E ela fez com o compensado naval Saiu tipo Por mil reais O barraquinho E ela foi Entendeu Ela dormia lá Cuidava do terreno Então assim Tudo é questão de vontade E de ver Que você não precisa De muita coisa Pra viver Você vai adquirindo As coisas aos poucos Então não desistam dos sonhos Saibam que dá muito trabalho Mas é um trabalho Que vale a pena Né Então se você gostou desse vídeo Clique aqui embaixo em gostei Se inscreve no nosso canal E acompanhe nossos próximos vídeos Beijão pessoal Até mais Tchau 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 Tchau